Mércia, estás em casa mulher, eu pensei que tu tava lá na tua outra casa que tu vai se mudar Oxe, eu tô aqui mulher, menina tô cheia de saco de lixo pra guardar tanta coisa Tô tão atarefada, não sei nem por onde começar Mulher, tava aberto lá tua casa, aí eu entrei né, pensando que tu tava lá Muito linda, vi se arrasasse na escolha dessa casa, licença aí Eita mulher, tu entrasse lá foi, porque tu não me chamasse, fosse logo emburacando quando vê isso né Eu não mulher, eu te chamei, chamei, tu não atendeu, eu entrei Inclusive mulher, que casada grande, quatro quartos, mulher enorme, um maior do que o outro, arrasasse, vi se Eita vizinha, tu gostasse mesmo, a casa realmente é muito grande Eu escolhi tanto, escolhi, mas graças a Deus, a melhor eu peguei Mulher, foi quanto o aluguel dessa casa, deve ter sido muito caro né, não vai ficar difícil não pra tu pagar não Não mulher, ela não é alugada não, eu comprei aquela casa Oxe, eu sabia, visto que tem um monte de gente que nem tu, achando que eu aluguei Mas ela é comprada, a casa é minha Cuidado Arrax Missão 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 Obrigado.